Você é daqueles que gosta de compartilhar todas as suas fotos, mas não está satisfeito com a câmera do seu celular? Que tal uma câmera que mande as fotos direto para a internet? Essa aqui é a Smart Camera da Samsung WB850F. Ela vem equipada com uma lente que vai de 23 até 483 milímetros, que na prática representa um zoom de 21 vezes. O sensor BSI CMOS é mais sensível e precisa de menos exposição à luz que um sensor comum. Os controles são fáceis de usar, os botões ficam ao alcance da mão. O flash fica escondido aqui e é acionado por este botão. A câmera tem boa ergonomia, encaixa bem na mão. Aqui em cima temos os dois microfones para gravação de vídeos. O acabamento é todo em plástico e parece ser bem resistente. Ela permite que o fotógrafo realize vários ajustes manuais, mas nós resolvemos botar no automático e sair clicando. A qualidade das fotos é muito boa. Ela também grava vídeos em Full HD com áudio. Nosso amigo e editor Renan Frizo levou a câmera para o jogo do Brasil. O jogo foi horroroso, mas as fotos ficaram boas, olha só. Laja coração, amigo. Laja coração, amigo. Para quem gosta de brincar com efeitos, ela possui vários modos. O modo Paronama, foto 3D, quadro mágico que aplica essa moldura, foto dividida, o Picture in Picture que coloca uma foto sobre a outra, o pincel artístico, o HDR que gera imagens com cores mais vivas e ainda tem o criador de filmes com as fotos selecionadas. Alguns desses recursos também podem ser usados na gravação de vídeos. Um recurso bem legal mesmo é a conexão Wi-Fi. Com ele você pode compartilhar suas fotos direto nas redes sociais, por e-mail ou armazenar na nuvem, fazer backup automático para o PC e reproduzir as imagens em um televisor via TLNA. Também é possível adicionar uma marca de localização em cada foto, com o recurso GPS. Espaço para armazenar as fotos não será problema, pois ela vem com um cartão de 8 GB e suporta cartões de até 64 GB. Além disso, você também pode armazenar 7 GB de imagens no SkyDrive, o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, enviando as fotos diretamente da câmera. A câmera conta ainda com saída micro USB e micro HDMI, mas o cabo HDMI não vem junto. A bateria aguentou bem um dia de trabalho, tirando mais de 250 fotos e gravando alguns vídeos. A Samsung Smart Camera WB850F é ideal para quem gosta de compartilhar as fotos, mas se preocupa com a qualidade das imagens. Por mais que as câmeras de celulares evoluam, uma câmera de verdade ainda é melhor. Mais informações sobre ela e o preço atualizado, você encontra no link aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça também de favoritar esse vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu!